Nossos sonhos estão de volta, Sorocaba não quer mais esperar, o tempo é hoje, é agora, Renato 15 eu vou voltar. Renato 15, Renato 15, Sorocaba quer mais, nós podemos mais, Renato 15 é o meu voto, agora é pra valer. Renato 15, mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria, Sorocaba conhece, Sorocaba copia. Mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria, Sorocaba conhece, Sorocaba copia. Nossos sonhos estão de volta, Sorocaba não quer mais esperar, o tempo é hoje, é agora, Renato 15 eu vou voltar. Renato 15, Renato 15, Sorocaba quer mais, nós podemos mais, Renato 15 é o meu voto, agora é pra valer. Renato 15, mais presente, mais futuro, mais trabalho, mais alegria, Sorocaba conhece, Sorocaba copia. Renato 15, outra vez.